Neste momento, policiais militares do 19º Batalhão de Polícia Militar vieram a ter este terreno invadido aqui por trás do hospital em Trisidela do Vale, um grande número de policiais e nós estamos aqui com o Tenente Vasconcelos para saber qual o motivo da presença da polícia neste momento aqui neste terreno. Bom, porque ficou acordado que no dia 18 de fevereiro a gente ia fazer a reintegração de posse, né? Como a gente observa que o pessoal atenderam a nossa solicitação de retirada do material a princípio não vai ter aquele embate observado através da movimentação do pessoal. Estão bastante sensibilizados à questão, estão conscientes e a gente aqui está para dar o apoio, o apoio necessário fazendo contato com o proprietário do terreno para que ele possa disponibilizar recursos, né? Tipo caminhão, caçamba, para fazer o transporte do material de quem necessite. A gente observa aqui, parece que até o momento não está havendo nenhum tipo de resistência por parte das pessoas que estão aqui no terreno. Bom, é porque a gente também, a gente fez o contato antecipadamente com os moradores, né? Falou sobre a questão, qual o procedimento que eles deveriam tomar caso eles quisessem permanecer no terreno e eles foram bastante educados, foram bastante receptivos e a gente está aqui, como foi acordado, dia 18 de fevereiro para fazer a questão do contato de reintegração de posse. No caso, não houve necessidade de se usar a força e com fé em Deus também não vai haver essa necessidade. Positivo, a gente aqui está contando com a colaboração dos moradores aqui da invasão. No caso de resistência, tenente? No caso de resistência, de acordo com a decisão judicial que deu causa ganha ao proprietário, ao requerente a gente vai fazer a condução dos pessoas que resistirem para a delegacia para ser feito o procedimento normal. Seu Hilton, quanto tempo está que o senhor já está aqui nesse terreno? Nós temos mais de dois anos já. Então estão com dois anos aqui? Tem mais de dois anos já. Chegou a construir? Não, teve umas pessoas que ainda construíram, outros fizeram um maldano, que fizeram de Itaba e depois resolveram, fizeram de Itaip e resolveram depois construir. Mas é sempre esse impacto, né? Toda vida teve sempre isso aqui, sobre nós, a gente sempre tentando ir na Câmara. Fomos duas vezes conversar com o prefeito. A primeira vez que nós conversamos com ele, sempre ele prometeu que a gente ia achar uma solução para a gente. E nós sempre estávamos batendo nessa tecla que tivesse essa finalização para nós. Mas infelizmente, vocês estão vendo aí, vocês são testemunhas aqui do que está acontecendo. Senhor, você viu que o prefeito mandou o projeto para a Câmara para comprar um terreno para vocês e a Câmara reprovou esse projeto? Sim, sim, a gente tem conhecimento disso. Não seria melhor cobrar dos vereadores que votaram contra? Sim, mas aí depois nós procuramos ele, né? Nós procuramos ele para que ele... Porque é assim, velho, se acontece uma coisa, eu tenho certeza que de ter solução tinha, né? Tinha não, tem, né? Agora, nesse momento, porque já está todo mundo desmanchando suas casas e levando seus materiais para as casas que alugaram. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Caramba, hoje não tinha sido feita aquela terra planática. Eles precisaram de carradas e carradas de pisar para... Não, não sei se com aquele embuste de água, não sei se ele quis comprar para dar para o povo. Não, esse aqui não. Esse aqui não quer administrar, ele disse que é administrar, que o oi da cara ele disse que não ia dar. Foi lá o buqueirão lá que nós... Mas a questão é, agora o prefeito tem como comprar porque está lá no banheiro. Calma aí. Acompanha aí, Ivan. Pode acompanhar. Acompanha aí.